O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, turminha do primeiro ano! Bom dia para você que está chegando para esse segundo momento da nossa aula de língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos. Nossa aula está sendo maravilhosa, sabe por quê? Porque vocês estão aceitando todos os desafios e estão cada dia mais se superando. A gente hoje está refletindo aí sobre a escrita de algumas palavras, pensando sempre nas nossas preferências. Porque ao final dessa semana, a gente vai fazer um lindo mural ou varal de preferências, contando um pouquinho para as pessoas dos nossos gostos, daquilo que a gente gosta, daquilo que nos faz bem. Então, quem está com o material do Aprender sempre pode continuar com ele, lembrando, a Proquel e a Provivi precisaram fazer algumas adaptações aqui para a TV. Mas as atividades estão todas aqui com a gente. Professora Vivi, bom dia para ele! Bom dia para quem está chegando agora, para o nosso segundo momento. A aula está uma delicinha, feita com muito carinho para ajudar vocês nesse momento. Vamos lá, Pro? Vamos sim! Só para lembrar, nós estamos trabalhando com as aulas 3 e 4 do material Aprender Sempre, a sequência 2, e todas as habilidades estão destacadas no material do professor. Tudo bem, então? Vamos lá! A gente terminou ali, lendo algumas das comidinhas gostosas que são servidas ali durante a merenda. E eu tenho certeza que muita gente ficou com saudade daquele cheirinho que se espalha pela escola toda até chegar o momento da hora do recreio lá do nosso intervalo e vocês vão lá saborear tudo o que é feito com muito carinho por todas as merendeiras que nos atendem, que estão lá na escola, né? E agora, a Proqueli já vai contar da primeira preferência dela. Eu trouxe para a gente refletir, para a gente pensar na melhor maneira da gente escrever um dos pratos da professora Kelly, um dos pratos preferidos, porque eu não consigo escolher um só. Então, eu tive que escolher alguns. Mas eu escolhi um que é muito gostoso e que eu adoro. E eu pedi para duas crianças escreverem aí o meu prato preferido, né? A minha comidinha preferida. Professora Viviane, será que eles sabem qual que é a minha comidinha preferida? Você tem uma comida preferida, professora? Eu tenho, mas acho que a minha comida favorita não é da metade das pessoas que estão assistindo. Você vai falar que você gosta de... Quiabo com giló. Quiabo com giló. Não é comum as pessoas gostarem de quiabo com giló e polenta, não é. É, a professora Vivi ama giló. Você quer ver a professora Vivi feliz? Giló. Giló. Então, é uma das comidas preferidas, mas ela tem outras também. Mas eu vejo os olhos dela brilhar quando a gente serve giló para ela. Giló. Giló. Quiabo com giló. Quiabo com giló. Professora Vivi, eu já não sou tão light assim. Eu gosto de virado a paulista. Uma comida típica aqui, nossa, né? Tem arroz, o tutu, a couve, o ovo. Já está dando fogo. Tem algumas colegas que também curtem. Eu não estou sozinha lá, não. Está vendo? Tem um clube das turminhas que gostam de giló. Está vendo? Está. Agora, fala você. Qual que é a sua comida preferida? Fala aí bem alto para o Kelly saber aqui. O Gabriel já gritou, lasanha. Hum. Lasanha. Lasanha é bom demais. Lasanha. Então, hoje, vocês vão ajudar a professora Kelly a pensar na melhor maneira para que nós possamos escrever virado a paulista com a contribuição de dois colegas. Lembra aquela atividade que vocês vão para a lousa e escreve o que a professora e o que o professor pedem? Então, a professora Kelly fez isso e aí trouxe essas duas escritas para a gente analisar. Então, eu conto aí com a participação de todo mundo. Depois, você vai escrever o nome da sua comida preferida. Tudo bem, então? Professora Vivi, vamos mostrar as duas escritas para ele. Olha, virado a paulista. Virado a paulista. Olha lá. Então, a primeira criança escreveu virado a paulista deste jeito, ó. Vir-a-do-a-paulista. Foi assim que a primeira criança escreveu e leu para a professora, tá? A segunda criança escreveu, ó. Vir-a-do-a-paulista. Ótimo lá, né, Pro? E as duas crianças estão pensando e estão escrevendo muito bem, né? Muito bem. Já estão pensando sobre a escrita. E a gente sabe que tem algumas crianças do primeiro ano que também estão escrevendo assim e agora a gente vai ajudar todos vocês a escreverem ainda a melhor forma virado a paulista. Virado a paulista. Professora Vivi, virado a paulista? Ah, virado a paulista, o meu nome ajuda. Ajuda? Vi de Viviane. Ah, o virado começa com o vi de Viviane. Então, eu vou precisar mostrar o vi da Viviane. E para ajudar tem dois vi, né? Dois. Vivi. Ó lá. Ó. Vi-an-e. Dois vi. Então, ó. Vi. Então, o vi de virado. É o mesmo vi da Viviane. Mas vamos olhar, então, as escritas das duas crianças. Olhem só. Essa aqui usou um i. Vi. Tem. Vi. Tem. No vi tem i. E usou o vi. Também tem vi. Então, eu posso usar as duas para escrever o vi do virado? V e vi. Vi. Agora, professora Vivi, para escrever o ra do virado, uma criança usou o a e a outra usou o r. Será que a gente pode ajudá-las a pensar se o r e o a são boas letras para a escrita do ra do virado? Sim, eu acho que Oliveira e Taveira das professoras Regiane ajudam. Oliveira. Taveira. Ah, então, vou achar o Oliveira. Virar. Do virar. Isso. Então, vamos lá, ó. Oliveira. Ra. Tave. Ra. Ah, então ajuda. Ra. E as duas crianças estão pensando o certo. Sim. Elas sabem que precisa do a, a outra sabe que precisa do r. Elas estão pensando muito. Virar. Do. Olha só. Do. Uma já descobriu o do. Uma criança já sabe. Leia para eles. Ó, essa aqui, ó. Vira. Do. Do. Olha, vamos usar? Vamos copiar dela? Vamos copiar dela. Vamos copiar. Né? Virado. Do. Virado. E agora o A, professora? É o A do alfabeto. Não é mais mistério para essa turma do primeiro ano. De jeito nenhum. Ó, essa colocou o A e essa também colocou o O. Olha, as duas já acertaram. Virado, A. 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 Paulista. Paulista. Paul. Paul. Olha. Mas vamos olhar aqui primeiro? Vamos lá. Essa usou o A. I. E essa usou o P. Ai, mas a gente vai ajudar. Vamos ajudá-los. E usaram também o L, né? U. Paul. É, o Paul. Ah, usaram o U também. Olha lá. Paul. Isso. Está parecendo o nome de uma professora que a gente conhece. Sim. E eles também. Paula. Paula. Ana. Paula. Vamos lá, então? Vamos lá. Ana. Paul. Paul. Olha aí, é o Paul do Paulista. Professora Vivi, essa lista está ajudando a gente. Muito, muito bom essa lista. E vocês também estão percebendo como é importante a gente se apoiar em outras palavras que a gente já conhece para a gente conseguir ler e escrever outras palavras, certo? Vamos lá, usar o pau da Paula. Pau. E o li. E o li. E o li. Olha que legal. O pau já apareceu. Pau. O paulista. Li. Li. O li da Aline. Ajuda. Ah, o li da Aline, ó. O li da Juliana. Ajuda. A li. Olha o li. E, ó. E, ó, ju, li. Ah. Tem o li. Tem o li. Ó, e a gente tem, né, ó. Li. Pau, li. Lis. Mas a gente não quer li. É paulis. Lis. Sabe o que falaram para a gente? Para a gente usar o lis da lista. O li da, o li. Da lista. Olha lá. Vamos lá, ó. Olha lá, ó. E a gente vai terminar de escrever, ó. Ó. Lista. Lista. Paulis. Olha, muito obrigada as contribuições das professoras. Sempre nos ajudam e dão uma carinha toda especial para a nossa aula. Ai, a gente adora isso. Virada paulista. Virada paulista. Muito bem. Vocês ajudaram a professora Kelly a escrever aí de forma adequada. Né? Isso. Virada paulista. Agora é a sua vez de escrever o prato preferido seu, a comida preferida sua. Tudo bem? Então, ó, prestem bem atenção. Lembrando que a gente vai fazer um mural, varal de preferências. E nesse varal, a escrita tem que estar correta, porque você vai apresentar para outras pessoas. Tudo que a gente apresenta, né, professora Viviane? A gente tem que fazer todas as correções, a gente tem que apresentar bem bonitinho, para que as pessoas entendam a língua. E se tiver dúvida, como esses colegas aqui que estão escrevendo desta maneira, procura ajuda do adulto. Como é que eu escrevo? Que letra que eu uso? Exatamente. Né? É importante. Perfeito? Então, já sei que gostam de lasanha, de polenta, de frango. Feijoada. Feijoada. Panqueca colocaram ali. Eu quero ver esse varal lindo, maravilhoso, que sexta-feira a gente vai fazer juntos. O Lucas disse que gosta de carne moída com batata frita. Então, imagina esse desenho dele, como vai ficar lindo, né? Então, para ajudar aí, a gente já fez a escolha do nosso brinquedo preferido. Agora a gente vai fazer da nossa comida preferida. Lembrando, coloca lá o título, comida preferida. Você pode desenhar a sua comida preferida e você tem que escrever o nome da sua comida preferida. Pode usar o material do Aprender sempre, se você estiver com ele, ou pode fazer esse desenho ou a colagem no seu caderno. E eu já estou aqui, curiosa, professora Vivi. Eu quero ver da Estela, que gosta de frango assado, o Caio, que gosta de arroz com brócolis. Imagina como vai ficar lindo isso aí. Gente, eu sou apaixonada por brócolis. Vamos ver, vai ficar lindo. Muito bom. Tudo bem, então? Então, nós já escolhemos o nosso brinquedo preferido e a nossa comida preferida. Lembrando que vocês podem fazer um mural. O mural, a gente precisa de um espaço na parede. Tem que ver se todo mundo vai ter um espaço na parede. E, além disso, autorização dos responsáveis para usar esse espaço com muito cuidado, né? E muito zelo, porque a gente tem que saber. Então, a ajuda de um adulto é muito importante nesse momento. Aí, por isso, a professora Kelly pensou, junto com todo mundo, que a gente vai fazer um varal. Porque o espaço aqui da TV não permite que a gente consiga fazer um mural aqui. Ia ser divertido, né? Pensou um mural com todo mundo do centro de mídias? Então, é importante que... E o varal é uma coisa que vocês têm aí. É uma cordinha, um barbante. E a gente vai, depois, pendurar todos esses desenhos que vocês ou fizeram desenho ou que recortaram alguma imagem para poder fazer. A professora Kelly vai ajudar vocês durante todo esse processo. Tudo bem? Sim. Professora Vivi, definido qual o nosso brinquedo preferido e qual a nossa comida preferida, vamos pensar na nossa brincadeira. Qual é a sua brincadeira? É, nós escolhemos o brinquedo, né? O brinquedo. Agora é a brincadeira. O brinquedo é o objeto que a gente usa no brincar. Isso, usa para brincar. Agora é a brincadeira. A brincadeira. Certo? Certo. E a professora Vivi vai ajudar a gente aí. Porque eu tenho certeza que vocês já estão falando assim, nossa, tem um monte de brincadeira que a gente gosta. Eu gosto de amarelinha, eu gosto de cabo de guerra, eu gosto de detetive, eu gosto de mímica. Nossa, são infinitas as brincadeiras. Então, a professora Kelly selecionou algumas brincadeiras que vocês normalmente mais gostam, tá? E a professora Vivi vai sortear para que a gente possa fazer as escritas da brincadeira preferida. Talvez ela pode sortear a sua brincadeira. Professora Vivi, qual que é a sua brincadeira preferida? Eu gostava muito de jogar peteca. Peteca. Isso, jogar peteca. E eu amava pular amarelinha. Apesar da minha coordenação motora não ser aquela coisa mais maravilhosa, né? Mas é muito boa para quem tem essa dificuldade que você tem, pular amarelinha desenvolve as suas habilidades. Exatamente. Muito obrigada por lembrar. Continue pulando amarelinha que você vai melhorar. A gente sempre participa das atividades junto com as crianças ali e destacando a importância aí da educação física para os nossos pequenos, para o desenvolvimento. Ai, pular elástico. Ai, pular elástico. Posso trocar? Pular elástico. Vou copiar da professora. Daqui a pouco aparece mais uma e você vai trocar. Não, não, vou pular elástico. Vou pular elástico. Perfeito. Pode sortear, professora. Pode sortear. Mas não mostra para eles, tá? Escolinha. Brincar de escolinha. Você brincou de escolinha quando eu era pequena? Muito, muito. Sempre gostei de ser a professora. E vocês amam giz, não é? Adoram giz. Giz e lousa é a paixão de vocês pequenos. Na minha infância não era giz, era carvão. Carvão? Carvão. Ótimo, professora Vivi. A gente brincava com carvão, é sério. Pegava do fogão a lenha, que eu sempre morei em região assim, e ela usava o carvão. Que bom compartilhar com a gente. Isso. Ótimo. Então, a gente vai escrever escolinha. Agora, olha a importância. A gente já escreveu escorregador. A professora Kelly já escreveu escola. Então, a primeira parte, o escó. A gente já conhece. Vocês que prestaram atenção, vamos lá. Então, eu vou lá. Es... 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 Co... Ah. Mas a gente quer escrever li. Escolinha. Linha. O li da Aline, né? O li da Aline, da Juliana, né? Isso. Escolinha. De novo aqui, ó. Escolinha. Isso. Escolinha. Linha. O nha eu vou contar pra eles. Escreva aí. Escolinha. Nha. Escolinha. Coloca o nha pra eles, ó. Ó, o nha. Todo mundo comigo aqui, ó. Nha. Escolinha. Ah, professora Vivi, tô sentindo uma emoção, porque eles estão escrevendo junto com a gente, estão fazendo tudo juntinho com a gente. E as professoras estão lembrando quando elas brincavam de professoras. Algumas também, professora Kelly, usavam carvão e outras tijolo. Eu entendi, tá? Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Professora Vivi, podemos... Próxima. Se você gosta de brincar de escolinha, já tá escrito aí a sua brincadeira preferida. Vamos à próxima? A próxima que saiu, professora Kelly, detetive. Detetive. É uma brincadeira. Muito bom. Detetive. Eu nunca consegui brincar direito de detetive. A gente vai descobrindo as coisas ali. Isso. Detetive. 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 Será que tem alguma coisa que ajuda a gente a escrever? Detetive. D. D. O D começa com a letra D. É o D, é o D. Só que ele sozinho não consegue dar conta, né, de fazer esse som do D. Ele precisa de qual letra? Que precisa de qual letra? Professora Vivi, ó. Escrita. D. Isso. Ajudou? Ajudou. É o D do escrita. Agora eu senti que nem os alunos vão procurando palavras que podem ajudar. Ó. D. E o T. O T também. Porque já lembra a letra do alfabeto T. T. D, T. Mas ela sozinha não dá conta, né? Não dá. Ela precisa de quê? D, T. Precisa do E. Ah. D, T. D, T. Ti. 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 Tiago ajuda a escrever. Tiago. Lembra do Tiago, nosso amiguinho da aula de matemática? Vamos lá. Ó. Vou escrever aqui. Ti. Ti. Tiago. O Ti do Tiago. Ajuda a gente a escrever. D, T. Ti. Ó. O T e o I. Ti. Ti. V. O V também, né? D. T. Ti. V. V. A letra do alfabeto V. V. Ah, mas ela sozinha. Ela sozinha não dá conta. Ela precisa. Ti. V. Precisa do E. Nossa, professora Vivi. Detetive. Quem gosta da brincadeira de detetive, pode aí escrever detetive. Ah, e agora saiu uma palavra. Ah, vou deixar ela pegar outra. Não era para ela vir para a gente. Caiu. Caiu. Vou pegar outra. Ah, caiu delicadamente. Caiu. Agora, batata quente. Batata quente. Batata quente. Batata quente. Batata quente, 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 quente. Queimou. Ótimo. Batata quente. Então, vamos lá. Batata. E agora? Quais as boas letras para a gente escrever o ba da batata? Essa eles vão lembrar, professora, daquela palavra que a gente usou ontem, usamos na receita. O ba da banana. O ba da banana? Mas eu vou escrever, porque aí ajuda eles a pensarem. Ajuda a lembrar isso. Então, o ba da banana ajuda a escrever o ba da batata. O ba, o B e o A? Ba. 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 E o tá? Ba. Ah, o tá, nossa lista de professores ajuda. Taveira. Regiane Taveira. Nossa. O nome da professora Rê está ajudando bastante. Dando muito, gente. É o tá da Taveira. E vocês já sabem como começa o tá da Taveira. E a Giovana falou. Usa o tá da Taveira. Olha lá, ó. Tá. É o T e o A. Tá. Então, eu posso usar. Tá. Professora Vivi. Ba, tá, tá. Duas vezes, professora. Ba. Tá. Tá. De novo, T e o A? Isso, dois tá. Ótimo. Dois T e A. Ba, tá, tá. Fernanda, Caio, Lourenço, Ani, Letícia, Inaê. Ana Clara. Tá todo mundo aí. Samuel. Tá todo mundo. Daniel, Felipe. Os nossos Carlos, os nossos Antônios, as nossas Marias. Maria Valentina. Tá todo mundo juntinho com a gente? Sim. Então, aí, quero que todo mundo, prestando bastante atenção. Então, a gente já escreveu batata, mas agora é batata quente. O quem, eu vou ajudar ele. Ajuda, porque o quem é ajuda. Tá, vou ajudar. Olha aí, crianças. Presta atenção pra quando você precisar usar, ó. Quem. Quem. Agora, o T, eu não vou ajudar, não, porque a gente já escreveu o T na brincadeira anterior. O T do detetive ajuda. O T do detetive ajuda. Isso. Agora, eu quero, todo mundo falando, quais são as duas letras que tá em detetive que ajuda a gente a escrever o quente? Hein? Quais são? Estão falando, professora? Com certeza. É o T e o E. T. Ótimo. T e E. Batata quente. Batata quente. Batata quente. Posso sochar mais uma? Mais uma, pronto. Dá tempo? Mais uma? Mais uma. Então, vamos lá, vamos lá. Cinco Marias. Ah, a professora Ana Paula, que já apresentou pra vocês as cinco Marias. Cinco Marias. E a professora Kelly, sempre quando tem essa coisa de coordenação motora, sofre. Mas eu tento, eu não desisto. Cinco Marias. Lembra que a gente joga lá as cinco pedrinhas ou os cinco saquinhos e pega, vai pegando e a gente vai criando regras diferentes? Professora Vivi, vamos escrever então. Cinco Marias. E olha, Marias, tem já o nome de várias alunas que conversam aí com a gente, que é Marias, né? Marias. Então vai ser fácil. Cinco. É, o cinco você vai ter. Olha que esperta essas crianças, adorei. Crianças, vocês são espertas. E pra eles não escrever a palavra cinco, eles trocaram pelo número. Ah, tá. Olha que inteligente, só que a professora não vai aceitar, eu sabia. De jeito nenhum. Ela não ia aceitar. De jeito nenhum. Mas eu vou ajudar vocês com sim. Já vão pensando no co, tá? Sim, co. Mas o Samuel foi esperto. Sim, adoro. Cinco. Sim, co. Sim, co. Agora o co é com vocês. A gente já usou o co hoje. Já usou o co hoje. No escorregador, na escolinha. Ah, agora... Vamos colocar o co da escolinha. Cinco. Cinco. Marias. 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 E aí eu vou mandar um beijo maravilhoso pra minha Maria Vitória, minha aluna que me ensinou tantas coisas. Beijo, Marias. Beijo, Maria. Cinco Marias. Cinco Marias. 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 Professora Vivi, já temos aí brincadeiras. Marias. Agora, vamos refletir sobre a escrita de uma brincadeira? Vamos lá. Não precisa mais? Não. Pode guardar? Pode guardar. Então, olha lá. Escolinha. Detetive. Batata quente. E cinco Marias, perfeito? Perfeito. Professora Vivi, vamos contar então tudo o que a gente fez nessa aula, porque a nossa aula já está chegando ao fim, mas só para a gente organizar tudo o que a gente está fazendo, tudo bem? Então, assim, nós estamos com essa sequência de atividades durante essa semana para a gente produzir um lindo mural ou varal de preferências. A gente vai contar um pouquinho para as pessoas das nossas preferências, dos nossos gostos. A gente já definiu o nosso brinquedo preferido, a nossa comida preferida e agora a nossa brincadeira preferida. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão escrever lá a nossa brincadeira preferida, vai fazer um desenho ou colar uma imagem que represente a sua brincadeira, porque tudo isso a gente depois vai fazer o nosso varal aqui. Tudo bem, então? Então, agora chegou a hora de você contar para a gente se você gostou da nossa aula, se vocês estão participando. A gente sente aqui o carinho e a energia de vocês sempre e é muito importante que vocês contem aí para a gente sobre a nossa aula. Tudo bem? Vamos lá. Professora Vivi, está chegando a hora mais triste para a gente? É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora da gente se despedir. Isso. Então, já vão pensando aí que a gente vai continuar conversando sobre todas as nossas preferências durante e principalmente da importância da gente estar refletindo sobre as escritas usando sempre o material de apoio. Pode ser uma lista do nome das pessoas que moram com você, as professoras e professores já divulgaram as listas da turma, então, sempre fazendo essa relação. E amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau. Obrigada, professores. Tchau, tchau.